Eu conheci o rap quando eu fui na oficina de hip hop, quando eu tinha 6 anos, né, que era o futuro do hip hop, que tinha os 5 elementos lá, grafite, DJ, breaking e MC4, né, e aí, era crianças que faziam essas oficinas, aí eu comecei a fazer de rap, então aí que eu entrei, aí eu fazia show só lá, né, que era um espaço, cantava lá e depois começaram a me chamar pra fazer show em outros lugares, assim. Eu acho uma forma legal de ensinar as crianças, né, não um jeito chato, assim, ai, e dando, como vamos dizer, dando palestras, essas coisas pras crianças, né, que é um pouco chato, então eu ensino numa música, né, eu vou passando a mensagem com a música, então aí ela ao mesmo tempo escuta o que eu tô falando, ao mesmo tempo dança, canta, decora, então é uma forma bem legal, e eu canto porque eu gosto também. Você é uma rainha, o meu cabelo achapado, você precisa de...